Olá, quinto ano! Ontem eu trabalhei com vocês acerca das frações maiores, isso do que o inteiro. Passei uma atividade e hoje eu quero explicar para vocês mais detalhadamente acerca desse assunto. Por que essas frações vão ser, serão maiores do que o inteiro, do que o todo. Então, para representar isso, vamos lá. Eu estou com sede, muita sede, quero tomar água. Vou lá na minha cozinha, já fui na minha cozinha e trouxe dois copos, certo? Dois copos. E vou então... Usei aqui, né? Tomei toda a água, todo o líquido que estava aqui nesse copo, mas ainda continuo com sede. Minha sede passou, saciei a minha sede e ainda sobrou a metade dos meus amores. Na demonstração que eu acabei de fazer para vocês, eu tenho essa fração, tá? A sede, eu não estou entendendo. Eu vou já esclarecer para vocês o que foi que eu fiz. Então, eu tenho um todo mais um meio, tá? Um todo foi todo esse copo com água que eu tomei, certo? E o meio foi a metade desse copo, né? Porque sobrou ainda, ficou aqui ainda, a água e a metade da água que tinha nesse copo. Então, essa fração, ela é representada desse modo. E aqui nós temos uma fração onde a fração, ela é maior do que o inteiro. E eu vou agora explicar para vocês o que seria esse inteiro. Então, gente, o inteiro é o conteúdo desses dois copos, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei, ó, essa quantidade de água, tá? Isso é o meu inteiro. Então, eu peguei essa quantidade de água, 500 ml, tá? Meio litro de água e coloquei essa quantidade. Eu distribuí igualmente, tá? Nesses dois copos, certo? Então, aqui é o meu inteiro. Quando eu distribuo nesses dois copos, eu uso o quê? Eu uso... Toda a água daqui e a metade daqui, tá? Então, eu tenho essa fração. Esse copo... Mais a metade desse copo, certo, gente? E aí eu tenho um copo mais a metade. Um copo inteiro. Eu tomei um copo inteiro mais a metade do outro copo, tá? Da água que continha no outro copo. E aí eu tenho uma fração maior que o inteiro. Mas eu também posso representar essa fração desse modo, ó. Por quê? Por que que eu posso... Que eu represento assim? Porque eu peguei esse inteiro, tá? Eu peguei essa quantidade de água. Dividi em dois copos, mas só usei três partes, né? Só usei essa quantidade. Ok, gente? Mas por quê? Porque eu peguei todo aquele líquido, tá? Coloquei em dois copos, mas ao tomar a água, certo? Eu deixei ainda a metade. Tá? Então, eu deixei ainda a metade. Ok? E aí eu tenho um numerador, tá? Um numerador maior que o denominador. Certo? Então, respondendo a nossa primeira questão da página 10, nós temos aí. Complete a tabela com as frações representadas nas figuras e com sua leitura. E aí ele vem, ele mostra, né, as duas figuras, sendo que estão pintados apenas cinco dessas figuras, tá? Então, aí eu vou ter cinco terços, tá? Então, você vai colocar cinco terços. Na próxima figura, nós vamos colocar nove quintos, ou seja, nove sobre cinco, tá? Nove quintos. Porque nós temos duas figuras, mas somente nove estão pintados, tá? Na outra nós temos sete quartos. E na última nós temos oito sextos, tá? Oito sobre seis e na outra sete sobre quatro, sete quartos. Como atividade para casa, eu vou deixar a página 11, tá? Pra vocês um maravilhoso final de semana e até segunda-feira. Tchau!